Bruno Matos, famoso Brunão. Todo mundo é maior que eu nesse negócio, como pode? Mano, dá limpaulho aí, fechou? E aí, pessoal? Tá saindo o som aí? Yes! Ó, seguinte, eu quero fazer primeiro uma dinâmica aqui com vocês, que eu tô sentindo a energia de vocês um pouquinho baixa. Ah, valeu, obrigado, tá, Bruno? Obrigado, bem legal isso. Ô, Tiago, foi eu ou foi tu, Tiago? Um ou outro? Depois ele vai ter que nos explicar esse negócio aí. Ah, faz o seguinte, todo mundo de pé, por favor. Vamos. Na verdade, isso aqui é um hackzinho, que eu tenho certeza que vai mudar o dia de vocês. A partir do momento que eu fazer isso aqui, ó, pra esse lado, o que você vai fazer? Você vai abraçar o seu coleguinho que tá do lado aí. Quando eu fazer pro outro lado, você vai abraçar o coleguinho que tá do outro lado. Vamos lá? Nesse exato momento, abraça o seu colega que tá do lado aí, direito. Ó, abraça do lado esquerdo, tá? Pode sentar, pode sentar, por favor. Ai, ai. Ó, na verdade, isso aqui eu fiz só pra gente se distrair um pouquinho, mas tem uma verdade que eu preciso contar pra vocês com relação a isso. Vários de vocês vêm aqui na imersão e participam de imersões e, normalmente, vocês estão sempre buscando o ouro, o insight aqui no palco. Só que, na verdade, o ouro e o insight está aí, exatamente entre vocês. É daí que vai sair um sócio, que muitas vezes sai aquele ouro, aquele insight, sabe, que vira o seu jogo, que você faz 10, 20, 30, 50, 100 mil reais. Está exatamente aí. Toda vez que a gente participa de evento, o grande ouro está sempre na conexão que a gente faz com outras pessoas. E por que eu pedi pra vocês abraçar outras pessoas? A partir do momento que você abraça outra pessoa, você vai ter um contato com outra pessoa e vai tirar aquela armadura que, normalmente, a gente vê em um evento. Todo mundo está na pressão aqui, pô. As outras pessoas ficam te olhando. Eu estou aqui em cima, eu estou com a pressão que vocês todos estão me olhando, certo? Então, a gente fica meio com vergonha, fica tímido, igual o nosso amigo falou aqui. E, por incrível que pareça, eu também era uma pessoa tímida. Ainda sou um pouco. Eu me esforço todos os dias e forço todos os dias a me conectar com outras pessoas. Porque sempre tem um aprendizado que a gente consegue estar aprendendo com outra pessoa. Então, um exercício pra vocês, já anota isso aqui, ó. Se conecte com, pelo menos, três pessoas. Totalmente diferente. Não é a sua esposa, não. Não é o seu amigo que está do lado. É uma pessoa que você não conhece. Se conecta. Se força isso. Porque eu tenho certeza que vocês vão ter vários aprendizados com essa conexão que você fazer. Então, vamos lá. Primeiramente, quem sou eu? Quem é esse cara que está aqui em cima falando com vocês, que fez essa gracinha aqui? Meu nome é Bruno Matos. Eu já estou no mercado digital há três anos. Estou em busca aí do meu cingudo milhão nesse mercado aqui. E eu sou um cara que, assim como vocês, nasci de uma família bem humilde. Sou bastante comum, assim como a grande maioria de vocês. Só que eu não queria ficar sendo aquela pessoa que seguisse a manada, sabe? de ter um emprego, acordar, ir trabalhar e só pagar a conta. Para chegar no final do mês ali, você não conseguir ter um dinheiro sobrando na conta. Isso era difícil. E eu vivia muito isso com a minha família. Eu sou lá do interior da Bahia, uma cidadezinha que tem em torno ali de 10 mil habitantes. E morei na roça durante um tempo, até meus 10 anos de idade, morei na roça mesmo. Meu pai, meus avós, sempre trabalham em roça, cuidando de gado, batendo foice, que a gente chama lá na roça. Então, assim, eu vivi nesse ambiente que eu comecei a observar entre meus pais e sempre estava com discussão ali relacionado a dinheiro. Poxa, o dinheiro não está dando, o dinheiro está faltando, hoje não está dando para pagar as contas. Comprava a feira do mês, mas na metade do mês a feira acabava. E agora? Como faz para comprar novamente? E eu vivia muito isso ali no meu dia a dia, desde moleque. E com meus 10 anos de idade, eu tive que tomar uma grande decisão na minha vida, que foi ou morar com o meu pai ou morar com a minha mãe. Por que isso, Bruno? Porque os meus pais se separaram. Com 10 anos, eu tive que tomar essa decisão. E aí eu fiquei pensando, se eu ficar aqui com o meu pai na roça, porque ele morava na roça, e minha mãe foi morar na cidade com outra pessoa. Se eu morar aqui na roça, o que vai acontecer comigo? Eu vou parar de estudar, eu vou precisar trabalhar na roça também, eu vou precisar bater foice. E aí eu fiquei, rapaz, eu acho que isso não é uma boa escolha, né? Quero ficar na roça ali, eu vivia isso com meus avós, com meus pais, todos eles não têm estudo completo, né? Os meus tios também, sempre trabalhou ali na roça. Então, eu pensei com 10 anos e tomei a decisão de morar na cidade com minha mãe. Pô, eu sou muito grato a essa decisão que eu tomei, porque, de fato, mudou tudo na minha vida. Eu consegui complementar o ensino médio e sou grato por isso também. Não fiz faculdade nem nada do tipo, porque eu sempre fui um cara que pensava em empreender. Tanto que, com 11 anos de idade, eu já tinha o meu primeiro empreendimento. o que que era? Eu saía na rua com um carrinho de picolé, cremosinho, o dia inteiro na rua, com sol quente ali, pensei no sol, lá do interior da Bahia, sol rachando, e eu estava lá vendendo picolé e cremosinho. E o pior de tudo é que, no final das contas, eu ganhava a cada venda 5 centavos. Então, e muitas vezes, o que que acontecia? Andava o dia inteiro, chegava em casa, não tinha vendido nada. E eu sou muito grato por uma pessoa que é minha mãe, porque, em vários momentos, ela tomava a decisão de ir lá pegar 20 reais, comprar todos os picolés, todos os cremosinhos, e me dar lá para eu ir pagar o dono do mercado, e eu ter as moedinhas ali daquele empreendimento. Pô, eu sou muito grato a ela, isso, ela lembrou uma vez essa história para mim, eu falei, caramba, olha só, ela plantou uma sementezinha em mim ali para, de fato, eu estar voando hoje. Então, assim, desde moleque, eu fui um cara que busquei empreender, eu não queria viver sendo aquela pessoa que simplesmente trabalhava o dia inteiro para pagar a conta. Eu já vivia muito isso na minha família, e graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa que eu saí da rota da minha família. A grande maioria de lá segue essa mesma coisa, trabalha, 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 conta, 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 reclama, 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 e não consegue ter uma vida financeiramente melhor. E aí, empreendendo em várias coisas, como você pode ver nessas fotos aqui, olha, ali, o molequezão lá cortando cabelo, já fui um cara que cortei cabelo no fundo de casa, aqui, como você pode ver, o local onde eu comecei a trabalhar aqui no mercado digital, essa mesinha que vocês estão vendo ali, olha só um segredinho que tem lá no fundo, esse aí é o segredo que muitos de vocês às vezes não buscam, que é leitura, ter acesso a conhecimento. E nessa mesinha, eu lembro que eu passei um domingo inteiro com um amigo produzindo ela, a gente fez essa mesa, eu não comprei, lá na casa onde eu morava não tinha espaço para colocar uma mesa ali, então busquei na internet uma mesa adaptável, que essa mesinha ela virava assim, e aí eu e um amigo a gente passou o dia inteiro fazendo essa mesa, esse notebook aí tinha mais de 10 anos, travava para caramba. Quem aqui tem um notebook que fica travando? Levanta a mão aí. Eu sei muito bem o que é isso no início, então o notebook para ligar era em torno de umas duas horas, deixava lá e ia fazer outra coisa, aí para abrir o Google Ads, para abrir as ferramentas, mais outra eternidade. Mas foi graças a eles que eu comecei nesse mercado e fiz as primeiras vendas. E no mercado digital em si, como eu fui um cara que sempre ficava fuçando o tempo inteiro, eu já fiz várias coisas. Já fiz o mercado de dropship, já fiz o mercado de trade, fiquei dois anos no mercado de trade, fazendo, fazendo, fazendo e o quê? Perdendo, perdendo, perdendo. Perdi mais de 10 mil reais no mercado de trade, isso lá no interiorzão, fazendo, batendo a cabeça o tempo inteiro. Já fiz criptomoeda, já fiz drop, como eu falei, já fiz marketing multinível, mas eu me encontrei na real no mercado de afiliados e também no mercado de produtor. Hoje eu sou produtor e afiliado, tá? E tudo isso, tudo isso, eu fiz enquanto, enquanto estava aqui, trabalhando em uma escola. O Ala fica me zoando, o tempo inteiro, falando que lá na minha cidade o custo de vida é barato e realmente é barato, eu vivia lá com 2 mil reais na escola que eu ganhava 600 reais e eu trabalhava. É, depois, né? isso é sacana, mano. Não, é zoeira isso aí. Ó, o que que acontece? Lá, como é interior, normalmente interior, as pessoas não têm muita oportunidade, então o emprego que tem normalmente você ganha abaixo de um salário, outros conseguem ter de fato um salário ali. Eu trabalhava nessa escola, era um bom emprego, fiquei durante 3 anos lá, inclusive agora todos os alunos da escola tá me chamando todo dia lá, tu lembra da escola? Eu falo, lembro, vários alunos, né? Então eu era digitador nessa escola, eu ganhava 600 reais por mês e eu tava focado também no mercado digital. Enquanto estava trabalhando na escola, a parte da noite, vários de vocês comentaram aqui que trabalham em CLT, quem trabalha em CLT, levanta a mão aqui. Caraca, quantos libertos tem aqui, né? Graças a Deus. Então o que que acontece? Enquanto eu estava trabalhando, não tinha muito tempo também, eu trabalhava durante o dia inteiro e eu estudava e aplicava durante a noite, tá? Então se muitas vezes você fala, ah, não tenho tempo, não tenho isso, você tem muita desculpa e essa é real. Se você realmente quer fazer, você vai fazer, independente do seu tempo. Se tem uma hora, você tem que fazer naquela uma hora. Se tem duas, faz nas duas horas. Então enquanto eu trabalhava, eu estava lá fazendo também, estudando sobre o mercado. E como eu falei, eu tentei várias coisas, mas a grande virada de charme pra mim foi o mercado de afiliados, principalmente na estratégia de lançamento como afiliado. Alguém aqui sabe o que é lançamento como afiliado? Levanta a mão assim. Poucas pessoas, né? Eu não vou explicar o que é lançamento como afiliado, depois eu vou mostrar pra vocês que vocês conseguem estar sabendo o que é, se aprofundar um pouco mais nisso, mas foi a estratégia que virou a minha chave. Eu passei durante seis meses no mercado de afiliados, botando cabeça, investindo, eu comecei com o Google Ads, fiz as primeiras vendas, mas não conseguia ter lucro, não conseguia virar a chave. E eu virei a chave a partir do momento que eu apliquei o primeiro lançamento como afiliado. Eu fiz mais de 15 mil reais de lucro. Lucro no primeiro lançamento que eu apliquei. Isso lá no interiorzão. Imagina aí, o cara que ganhava 600 reais ali, isso no ano ia dar o quê? 7.200. Eu fiz mais de dois salários em um curto espaço de tempo. Porque pra quem sabe o que é lançamento, lançamento é um pico de venda que você tem de forma rápida. Então a partir desse momento eu foquei 100% na estratégia de lançamento como afiliado e virei totalmente a chave.